A sua escova está desse jeito aqui? Você já sabe que assim ela enrosca no cabelo da cliente, que é uma desgraça, não é mesmo? Com qual frequência você tem que comprar escovas novas? Essa escova aqui não tem dono, todo mundo usa no salão e ela já deve ter uns 3 anos. Mas isso não acontece só no meu negócio. A minha aluna Betânia parou de torrar dinheiro comprando escovas. Olha como elas eram antes e agora como elas são. Pensa comigo, é bom você ter pelo menos 6 escovas para atender, entre mista e térmica PNG. Se todo ano a Betânia tivesse que comprar escovas como essa daqui, a R$ 80 cada seriam R$ 480 por ano. Só que, escovando com técnica, as suas escovas podem durar pelo menos 3 anos, assim como no meu salão. O que resulta numa economia de R$ 960 nesse período. Se você troca suas escovas duas vezes por ano, então a economia é de R$ 1.920 em 3 anos. Tem um termo em japonês que é o motainai, que é algo comum evitar o desperdício. Para quem é gestor de escovarias, fica essa dica. A real é a seguinte, quando você aprende a trabalhar do jeito certo, o investimento em conhecimento retorna inúmeras vezes. Você quer economizar em escovas e aumentar sua habilidade em escovação? Toque aqui e conheça o meu curso.